Ele ia matando piolho. E saiu com os meninos e eu com as meninas. Aí na hora de cantar, você viu aqueles menininhos, os piolhos pulando no ombro. Tinha, de juros, você viu os piolhos pulando. Os meninos cantando da aveia pular pra ganhar remédio de piolho. Remédio de piolho. E eu falei, tá tudo errado nesse mundo. Tá tudo errado nesse mundo. Os meninos estão esguelando pra ganhar remédio de piolho. E é claro que no final eu falei que ele tinha dado empate, que todo mundo ia ganhar. Juntou aquela meninada em cima de mim, eu já apavorada, meu Deus do céu, ganhei a mesa. Mas juntou aquela meninada pra abraçar e tal e deu um remédio de piolho pra todo mundo. Com a preocupação ainda de falar, gente, não é pra tomar. E isso pode parecer bobagem, mas não é. É pra lavar o cabelo, ensinar. Porque senão tem menino que sai e bebe o remédio. Por incrível que pareça. E aí eu fiquei com isso na cabeça e me fez muito bem. Quando as pessoas falam que fazer o bem pra outra pessoa é muito melhor pra gente do que pro outro, é verdade. E no meio dessa história toda, eu comecei, voltei a correr. E eu voltei a correr por nenhum motivo nobre. Eu voltei a correr porque eu subi numa balança e deu 58. Eu chamei a mocinha e falei assim Ô, moça, a balança tá estragada. Ela falou, não, não tá. Eu peço 64. Eu falei, sobe aí, então. Aí deu 64 dela. Eu falei, realmente o Eur estava em mim. Eu estava trabalhando na cidade administrativa. Lá a gente só com porcaria, porque o Niemeyer podia ser um ótimo arquiteto, mas ele não pensava no ser humano. E aí a gente... Eu falei, vou voltar a correr. E voltei a correr num quarteirão fechado que tem ali no Buritismo, na Rua da Copasa, que é literalmente um quarteirão. Você vai e volta, 150 metros. E comecei a empolgar com aquilo. E tinha uma meia-maratona do Rio. E eu fui fazer a meia-maratona do Rio. Na Coragem. 21 quilômetros eu fui na Coragem. E eu terminei essa meia-maratona. E quando eu terminei a meia-maratona, eu tive uma sensação que eu nunca tive na minha vida. Nunca tive. E eu acabei essa meia-maratona em agosto do ano passado. E eu falei, eu vou correr uma maratona ano que vem. E fiquei com isso na cabeça e liguei pra minha irmã. Falei, olha, eu vou correr a maratona ano que vem. Eu vou correr a maratona de Amsterdã. Que é em novembro. Então, eu tava em agosto de 2014. Falei, vou correr a maratona em novembro de 2015. Tinha mais do que deu pra preparar. Ela falou, não, por que você vai correr a de Amsterdã? Corre a de Roterdão, onde que eu moro. Eu falei, tem uma aí. Eu falei, tem, é muito bacana. Então, vou correr quanto que é? Abril. Aí, meu prazo caiu pra seis meses de preparação. Falei, vou fazer essa maratona. Entrei no site, comprei as passagens, meio de loucura pra mim e pras minhas filhas. E falei, eu vou correr essa maratona. E comecei a treinar, por minha conta ainda. E correndo, e treinando, e blog, e trabalhando, e filho, e essa história toda. E eu falei, gente, eu tenho que fazer disso uma coisa maior. Aí, eu vou ter que voltar num caso lá atrás. Que quando a minha mãe, minha mãe teve câncer. Quando a minha mãe já tava bem mal de câncer. Ela era uma pessoa com quatro cursos superiores, muito lúcida. Falei, mãe, quando você chegar lá no céu, se tiver alguma coisa lá, você me manda um sinal. Mas não me manda uma pombinha voando, uma flor nascendo, que eu não vou sacar nada disso. Manda uma coisa lá, tá? Pra eu saber que tem. Ela falou, Laura, se tiver jeito, eu mando. Aí, eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí, passado uns quatro anos, eu tô chegando em casa. Sabe aqueles relógios de mesa que é assim, ó? Tem na casa de vó, sabe? Toda casa de vó tinha um relógio assim. Tinha um da minha avó materna, que ficou com a minha mãe, que veio pra mim. E esse relógio ficou na minha casa desligado, desde então. Num aparador, logo na entrada de casa, no meu apartamento enorme, de 90 mil reais pagados. Aqui, eu tava lá o relógio, né? Aí, eu resolvi dar um inserto em casa, no meio da tarde. Na hora que eu abri a porta, esse relógio, blen, 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 tocou 12 vezes. Eu virei pra empregada, falei, se mexeu nesse relógio? Ela falou, lógico que não. Falei, alguma das meninas mexeu? Não, ninguém mexeu. Aí, eu já liguei, da hora, meu coração disparado. Aí, eu liguei pro meu irmão. Falei, Ronaldinho, recebi a mensagem da mamãe. Existe céu, o relógio. Ele falou, oi, idiota, esse ponteiro devia estar agarrado no outro. Aí, uma hora, ele rodou e tal. Passou, tocou. Falei, pra você, filho, grato. Pra mim, tem o céu. Aí, liguei pra minha irmã. Alice, recebi o sinal. Existe céu, o relógio. Eu falei, não. Que bosta, hein? Mamãe, quatro cursos periores foram reencarnar no relógio. Você vê, né? Aí, eu fiquei com essa história no relógio, na cabeça, voltando pra corrida. Fiquei com a corrida na cabeça. Falei, eu preciso fazer esse negócio. Eu tenho blog, eu tenho 1.500 acessos. Eu tô empolgada com a corrida. Eu já sei. Vou fazer um projeto pra ajudar as pessoas a saírem do sedentarismo. E começar a praticar esporte. E querer emagrecer. E querer ter uma vida melhor. Porque isso muda tudo. Não muda só o físico. Isso não é papo de medida certa, tá, gente? É de verdade, né? E eu vou aproveitar, já que eu tenho a comunicação. Tá, mas... Aí, eu volto naquela história lá de trás.